É com muita tristeza que eu recebi essa notícia aqui no Japão sobre o que aconteceu lá no CT da base do Flamengo. A gente fica sem os pés no chão, muitas vezes não existem assim muitas palavras para esses momentos, principalmente muitos desses garotos que eu vi durante o ano passado, um bom período eles treinaram lá no centro de futebol e lógico a gente acaba nos aproximando bem deles, garotos com sonhos, objetivos, muitos deles para tentar ajudar seus familiares e uma fatalidade como essa, eu espero que tenha sido uma fatalidade, a gente acaba vendo uma tragédia como essa. Peço a Deus que conforte aí seus familiares desses meninos que tinham sonhos e que a torcida rubro-negra tenha muita fé, muita perseverança para superar esse momento. É difícil e a gente espera que tudo seja apurado porque vidas se foram e isso não tem volta.